Muito bem gente, a quinta e última partida da série de estudo da Dragão, Um Ataque e Hugo Zavo, extraído do livro A Defesa Siciliana, Aprenda Aberturas, de John Wemmes. É um excelente livro e é a partida número 5, Zofia Domani vs Dragão Kojovic, da cidade de Senta, 2006. É uma partida curta, mas bastante ideias que espero que vocês aproveitem. E4, opa, E4, C5, Kf3, D6, D4, CD4, Kd4, Kf6, Kc3, G6, que caracteriza a variante do Dragão com a da Siciliana, Kp3, Kg7, F3 e A6. Uma jogada interessante, estranha, está parecendo uma Neidorf com A6, e aqui ele comenta. Esse sistema híbrido entre Dragão e Neidorf, há sido adequadamente batizado como Varião Dragadorf, ou Dragodorf, ou inclusive Dragão Dorf. Para quem não sabe, a variante Neidorf, ela é jogada neste momento aqui. Isto se caracteriza a variante Neidorf, não é jogado D6, que é outro sistema muito complexo de abertura. Então, vamos lá. É uma D2, Kb7, Kb7, Kg. As Neidorf aqui estão parecendo, estão jogando algo meio estranho, que eu nunca tinha visto ainda. Como na linha principal, Bc4 também é uma jogada importante. Mas, vale a pena observar, que aqui é a diferença da linha principal, as Negras não podem responder a Roque Grande. Um D5. Então, Roque Grande. B5 direto, iniciando um ataque de peões. Chega a ser temático esse ataque. E, as Brancas também iniciam um ataque de peões, também temático. E que na Dragão, é chamado, quem chega primeiro, ganha. Bb7. Bbh6. É difícil criticar uma jogada tão natural. Porém, a troca de bispos não é aqui uma grande preocupação para as negras. Simplesmente, porque, todavia, não há uma definida posição do seu rei. Foi feito Roque ainda. Tendo isso em conta, os jogadores com branca, Hão ensaiado diversos enfoques. Por exemplo. G5. H5. Cavalo C. E2. Cavalo H7. E não pode decidir. Não pode dizer-se que o cavalo de H7 Seja uma boa peça. Porém, por outra parte, as negras vão conseguir manter fechado O Franco de Rei. Nessas duas linhas, as Brancas exploram o fato De que o cavalo de D7 Ocupa a casa natural de retirada de seu coleca. Ou seja, ele não poderia ter vindo daqui pra cá. Então, bispo H6 O simples bispo toma H6 Que exclama Depois do comentário anterior É fácil ver por que Roque aqui, no caso Interrogaria Que é incoerente Com o jogo Prévio das negras Depois de H4 Que exclama Torre C8 H5 O ataque branco É muito mais rápido que o do adversário Então, bispo toma H6 Que exclama Dama toma H6 Torre C8 A torre Ocupa rapidamente a coluna C E de novo, podemos ver a possibilidade Torre toma C3 Em geral, a força desse sacrifício de qualidade aumenta Quando as Brancas não tem um risco em B3 Que protege o Roque Grande De modo que é compreensível Que a Dama Branca Retroceda para defender o cavalo Dama D2 B4 Também se há jogado Cavalo E5 E depois de G5 Cavalo H5 Cavalo D5 Roque RB1 E6 Cavalo C3 B4 Cavalo C2 Cavalo toma F3 Interessante Cavalo toma F3 B4 Toma E4 Cavalo E D4 E E5 Conduz a grandes complicações Que foi jogada na partida G SWAT S Kudrin Filadélfia 2006 Então B4 Cavalo C E2 Dama C7 E B1 As brancas tinham que haver jogado aqui A B1 Foi duvidoso G5 Deveria ter jogado E depois de Cavalo Tomé 4 Interessante Interessante Também é possível Por suposto Cavalo H5 Cavalo Tomé 4 F Tomé 4 E5 Se Bispo Tomé 4 Interroga Torre G1 E5 Se refuta com Cavalo G3 Começando Bispo E5 E5 Bispo H3 Se Cavalo F3 Interroga Bispo Tomé 4 Disclama H3 B Tomé 4 Cavalo Tomé 4 Cavalo Tomé 4 Lock Pequeno E a posição Está igualada Segundo Chris Wart Então RB1 E E5 Slama Cavalo B3 Interroga Se as brancas Houvem detectado Perigo Haveria um jogado G5 E de novo A posição se equilibra Depois de Cavalo Tomé 4 F Tomé 4 E Toma D4 Se Bispo Toma D4 Novamente Cavalo G3 Que exclama Então Cavalo G3 Que exclama Bispo Toma H1 Bispo Bispo Toma H1 Bispo Toma H1 E Bispo Toma 6 Que é mais complexo E a Toma D4 Bispo G2 Rock Cavalo Toma D4 Cavalo C5 Que seria melhor Para as brancas Então aqui foi jogado Cavalo B3 Interrogou Cavalo Toma D4 Bispo Toma Agora Esse sacrifício É muito forte F F Toma E4 Bispo Toma E4 Bispo H3 Ou bem Torre G1 Bispo Toma C2 Cheque Rê 1 Bispo Toma D1 Dama Toma D1 Rock Com clara vantagem negra Invertido de sua superioridade material Torre 3 peões contra Bispo e Cavalo Indique as peças brancas estão descoordenadas Então Bispo H3 Dama Toma C2 Cheque Dama Toma C2 Bispo Toma C2 Cheque Rê 1 Bispo Toma D1 Torre Toma D1 Torre C2 Cavalo B C1 E7 E as brancas se renderam Pode ser que alguns pensem que foi uma rendição prematura Porém não há dúvida de que com suas torres e fortes peões centrais No futuro as negras devem ganhar Bom, essa foi uma partida de apenas 22 anos Espero que tenham gostado E o segredo de estudo de aberturas É vocês verem partidas com essas ideias E depois jogarem Com o seu grupo de treinamento O que vai possibilitar Que vocês melhorem consideravelmente O quanto Vocês compreendem a abertura E a qualidade do jogo Que vocês terão com ela Muito obrigado Até a próxima Tchau